Vamos falar agora sobre a cidade de Piuí. Ontem tivemos aí uma apuração em tempo real aqui na Onda Oeste Multiplataforma e o prefeito reeleito, o prefeito e o vice-prefeito reeleitos, doutor Paulo Insigneu, eles estiveram aqui nos estúdios da Onda Oeste após a confirmação da vitória e eles agradeceram a confiança da população. Vamos ouvir o que eles disseram. É um prazer estar aqui com muita alegria, comemorando essa votação extremamente expressiva em doutor Paulo Insigneu. A população reconheceu o trabalho que foi feito por esse belo gestor que é doutor Paulo e não poderia ser diferente. Ela avaliou e viu que realmente quem merece, quem tem a competência para continuar aí à frente dos trabalhos dos próximos quatro anos seria doutor Paulo Insigneu. Então, elas nos confiaram esse voto para que essa transformação continue acontecendo. Foi realmente uma campanha tranquila. A gente trabalhou, como sempre, com muito respeito, com muita dedicação e atendendo a população como sempre, porque foi uma campanha típica, porque estamos na reeleição, o Paulo tinha de continuar os trabalhos na prefeitura, estava tudo funcionando normalmente e fazendo campanha ao mesmo tempo. A cidade cresceu, não dá tempo de ir em todas as residências. A gente pede até a compreensão da população por isso. Sintam-se abraçados por nós, porque não é possível ir em todas as casas. Mas, enfim, conseguimos dar o recado durante esses 45 dias para estar aqui hoje levando o êxito da campanha, que foi muito bacana. O reconhecimento das urnas reflete a realidade da nossa administração. Uma administração muito justa, com o pé no chão, sem intrigas, muito pontual em todos os nossos afazeres e uma administração em conjunto com a Câmara de Vereadores e com a participação popular. fazendo aquilo que é possível ser feito, com o pé no chão, dentro da realidade administrativa da cidade de Piuí. E acredito que por tudo isso que nós tivemos essa votação, realizando as entregas que a população de Piuí esperava e que nós conseguíssemos entregar. E, logicamente, Edgar, aproveitar aqui toda a audiência da Ondoeste, essa votação nos traz uma responsabilidade enquanto gestor muito grande. E o que nós queremos é firmar esse compromisso, mais uma vez, agora, candidatos reeleitos ao cargo da Prefeitura de Piuí, que essa entrega continuará em obras, em serviços, em ações. É possível fazer o que está no nosso plano de governo. Então, meu muito obrigado a toda a população. Muitas coisas ainda por se iniciar agora, dentro desse nosso primeiro mandato, como a pavimentação em bloquetes da Rua Regina Soares, Francisca Alves Morão, duas ruas em Penedos, a Rua Ana Goulart, São Vicente, coisa que nós debatemos aqui no debate da Ondoeste, nas entrevistas que vocês fizeram, e sempre respeitando muito a nossa população. A Prefeitura de Piuí está com todo o seu orçamento em dia, tem um gestor consciente que conhece, né, logicamente, de gestão, de orçamento, e é por isso que nós fomos reconduzidos a esse cargo. Logicamente, é normal da democracia que nós tenhamos algumas pessoas insatisfeitas, e isso é salutar, nós temos que respeitar a opinião dessas pessoas, mas quero dizer para elas que nós continuaremos, né, a partir de 1º de janeiro de 2025, administrando para toda a população de Piuí, sem nenhum tipo de revanchismo, sem nenhum tipo de ataque político, querendo o bem da nossa população. E quero aqui aproveitar também a audiência da Ondoeste, cumprimentar o seu José Greni, cumprimentar o Hélder, candidato a vice-prefeito, e toda a família, né, tanto dos dois candidatos, do seu José quanto do Hélder, e dizer que nós administraremos também para os eleitores que confiaram voto nesses outros dois candidatos, nesses outros, no outro candidato, a prefeita e a vice-prefeita. Eu agradeço muito, Edgar, toda a equipe de jornalismo, os funcionários da Ondoeste, multiplataforma, pela presteza comigo, com o Sireneu, com todos os outros candidatos, levar a informação de credibilidade a toda a nossa população. Me sinto muito orgulhoso, muito feliz, muito honrado com esse voto de credibilidade que a população de Piuí confiou a nós. O que pode esperar de Dr. Paulo Sireneu é muito comprometimento, muita garra e pautados nos melhores valores, né, cristãos, nos valores de fé, de muita dinamismo e de muita entrega em serviço à nossa população. Muito obrigado, fiquem todos com Deus.